O presidente Jair Bolsonaro afirmou que não concorda com a decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, de taxar a geração de energia solar no país e já está conversando com o Congresso para resolver a questão. Quem explica toda essa história para a gente é a repórter Luana Karen, ela está no Palácio do Planalto. Luana, bom dia para você. Olá, Renata, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Pois é, se depender do presidente Jair Bolsonaro, não haverá cobrança da energia solar. A discussão surgiu após a ANEEL anunciar que vai rever benefícios concedidos a quem produz esse tipo de energia. Em 2012, a ANEEL estabeleceu que os locais, os donos de locais onde fossem instalados painéis solares, não seriam cobrados pela produção da energia. A ideia era incentivar a produção de energia solar no país. Agora, a ANEEL acredita que esse incentivo não é mais necessário e que os consumidores devem ser cobrados. Empresas e produtores rurais acreditam que a mudança gera insegurança jurídica e prejuízos. Apesar de contrário a essa taxação, o presidente Jair Bolsonaro lembrou que a ANEEL tem autonomia para decidir sobre o assunto. No que depender de nós, não haverá taxação da energia solar. E ponto final, ninguém fala no governo a não ser eu sobre essa questão. Não me interessa aparecer de secretários, seja quem for, a tesão do governo é não taxar. Agora, que fique bem claro que quem decide essa questão é a ANEEL, é a Agência Nacional de Energia Elétrica. É uma agência autônoma. Os seus integrantes têm mandato. Eu não tenho qualquer ingerência sobre eles. A decisão é deles. E deixo claro que nós, do governo, não discutiremos mais esse assunto. E ponto final, a taxação da energia solar, no que depender do presidente Jair Bolsonaro e dos seus ministros, é não. Também neste domingo, o presidente Bolsonaro conversou com os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Pelo Twitter, o presidente afirmou que será colocado em votação um projeto de lei em regime de urgência, proibindo a taxação da energia solar. Renata, voltamos com você. Obrigada, Luana, pelas suas informações.